E aí galera do canal, Nice Games P.L. aqui quem fala é o Pedro Lima trazendo mais um vídeo pro canal Dessa vez tô trazendo um pack bem, um pack bem grande de cabelos para todas as idades Tem para bebê, tem para criança, principalmente para bebê Ignorem esse cabelo aí que tá bugado, depois eu vou fazer um vídeo ensinando como excluir estes cabelos de modos bugados Veio este chapéu aí, meio que policial, marinheiro, não sei Chinês, japonês, não sei Vê este chapéu aí, este chapéu aí que eu não gostei muito deste brinco grandão E eu vou deixar vocês vendo aí estas coisas todas Deixe seu like, inscreva-se no canal e no final deixe seu comentário Bora pro vídeo E aqui pessoal, este pack tem novos cabelos Bem assim, uns são realistas e outros são realistas não Porque ficaram meio estranhos E outros são estilo Max Smith Que são os estilos que o T64 mesmo, original, traz para vocês E aqui eu tô trazendo estes aí que tem tudo Tem tudo, de tudo um pouco, né Tem este brinco aí meio... Meio... Me fugiu a palavra, eu odeio quando acontece isso quando eu estou gravando Este vestido aí... Meio hippie Eu não sei, eu esqueci o nome É, eu acho que é hippie Paz e amor Aí, meio isso Este batom aí E estas coisas aí que... Veio bastante coisa para você criar o seu sim Do jeito que você bem quiser aí criar Não veio nenhum sapato, nenhum acessório de corpo Para as crianças também vieram este cabelo aí que veio do bebê Daquela coleção de objetos E agora você pode maquiar o seu sim com um batom E parece que não sei se foram isso Mas principalmente, como eu falei Vieram coisas e objetos Roupas Tudo para os bebês Como este cabelo aí que eu achei bonitinho Este daí Que é aquele do T64 Vampires Para os adultos Este daqui Eu achei bem legalzinho Este daqui Aquele dali veio com novas cores E este daí tem um detalhe em cima do cabelo Este daqui está parecendo um adulto, né? Meio estranho Com cabelo muito grande Amarrado Este daqui É, né? Meio estilo anime Depende do seu sim Vai ficar ótimo aí Estas roupas Estas roupas, cabelos, acessórios Para você fazer um fim Qualquer coisa aí Que você bem entender Com vários objetos novos e bonitos Como esta mochila Para você, né? Fingir Que está levando o bebê Para a escola Cresce Tanto faz Eu acho que tem um mod Para levar os bebês para a creche Então já combina, né? Aquela mochila Eu vou ver se eu encontro este mod E trago aqui para o canal Para vocês Este cachecol aí Eu achei bem legal E esta chupeta também E esta maquiagem aí É para deixar o seu bebê Um com um estilo mais fofinho Ela ficou bonitinha assim E tem mais coisas ainda Como esta camisa ali Que legal Algumas roupas Tumblr Tumblr Me fugiu a palavra aqui E eu fui falar thumbnail Como se fosse a capa do vídeo Para você aí Fazer O seu estilo que você quiser E bem entender Para o seu bebê Um estilo chique Um estilo para dormir Casual Samba Tu faz Eu achei bem legal Agora deixa eu colocar aqui Este boné Para vocês verem melhor Tem alguns macacões aqui Que você pode colocar Qualquer camisa por debaixo Deixa eu ver Vai aparecer aí Eu vou mostrar para vocês A gente dali Que foram para as crianças No que sim Este quadro Vida na cidade Mas ficou bem legal Para os bebês São uns roupas bem Legais Para você aí Aí ó Vai aparecer Macacão agora Que você pode colocar Qualquer camisa Que você quiser Este daqui Foi aqui Um combo normal Deixa eu tirar Esta camisa Para que vocês Possam ver melhor Então é Como eu falei Tem de todos os tipos E gosto Para você aí Criar seu sim Diferente De diferentes maneiras De diferentes estilos Isso aqui vai servir Bastante para o The Sims 4 Desafio dos Sem Bebês Para o meu Para o canal Que eu trago Desafio dos Sem Bebês Se você ainda não conhece Esta série No canal Então assista aí Pessoal Vai aí Procure aí Nas playlists E então Clique aí No card E vai estar Aparecendo aí Um izinho Para você Estar clicando E assistindo A série Do The Sims 4 Dos Sem Bebês Que eu vou estar Usando este pack Já que vai ser Do Sem Bebês Então tem que ser De diferentes estilos Deixe seu like Inscreva-se no canal Deixe seu comentário Mandando dicas e ideias Valeu Fui